Eu desejo, Senhor, só em Ti descansar e aqui caminhar em amor. Se for tribulação, eu tiver que passar, me protege, ó bom Criador. Quero, ó Deus, consagrar-te em meu ser. Minha alma deseja em Teu reino viver. Eu desejo, Senhor, com fervor sem prestar, aos Teus pés em constante oração. Para meu coração, para nunca percar, passe a dar-te em me na retidão. Quero, ó Deus, consagrar-te em meu ser. Minha alma deseja em Teu reino viver. Eu desejo, Senhor, por Te sempre viver. Exigir a coroa do céu. Quero, ó Deus, consagrar-te em meu ser. Minha alma deseja em Teu reino viver. Minha alma deseja em Teu reino viver.